Jadson manda o chuveirinho na área e Fernandinho abre a contagem para o Atlético Paranaense contra a Ponte Preta em Curitiba. Jadson clareia e bate de fora da área para aumentar. Jadson é bom no cruzamento e o Washington agradece. 3 a 0. Rogério Corrêa bate prensado e Ivan cabeceia para o gol vazio. Huracão 4, Ponte 0.